Boa tarde, quarto ano, tudo já, meus amores? Apostila em mãos, lápis, borracha, para possíveis dúvidas aí, perguntar para os professores depois, não deixar dúvidas. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Nós já vamos para a unidade 19, né, da apostila 3, cálculo mental da multiplicação. É a segunda parte da nossa aula, né? A aula passada a gente fez a primeira parte, agora nós vamos para a segunda. Nós vamos começar lá na 205 e vamos até a página 208. Então, o que nós vamos estudar hoje? A segunda parte do cálculo mental da multiplicação. Páginas 205 a 208. E vão aparecer dois jogos para nós aí, nessa parte, né? Nessa última parte. O jogo da velha para a multiplicação. Nós vamos resolver juntos o probleminha da página 206. Hora de jogar dois. Que carta eu tenho? Problemas 2 da página 208. Esse Hora de Jogar 2, nós... Eu vou ensinar para vocês jogando, né? Vocês vão ver como que vocês vão aprender a jogar esse jogo aí. A Hora de Jogar 2, tá? A tarefinha, só o exercício 4 da página 211, porque os outros nós já fizemos na aula anterior. Dúvidas e correções com o professor. Nós já vamos direto para a Hora de Jogar 1, tá? Gente, jogo da velha. Esse jogo é o jogo da velha. Deixa eu só passar aqui para mostrar para vocês, relembrando. Lembra do jogo da velha? Nós temos que marcar... O objetivo é formar uma linha com o mesmo símbolo. Na horizontal, na vertical e na diagonal. Todo mundo lembra do que é o jogo da velha. E o que é o interessante do jogo da velha? Se eu estou com o meu símbolo, o círculo, e eu vou conseguir fazer aqui a minha sequência, o meu adversário tem sempre que tentar me interromper, me fechar. Não é assim? Eu não posso deixar o outro ganhar, né? É assim o jogo da velha para a multiplicação. Olha o exemplo. A gente tem aí o Caio e a Paula. E nós temos esses números aqui no tabuleiro. E aí, eles têm que escolher esses números e olhar aqui no tabuleiro. O Caio, ele escolheu o número 8 e 7. Por que ele escolheu esse 8 e o 7? Porque ele olhou aqui e ele viu que tem o produto de 8 e 7. 8 vezes 7, 56. Então, ele já foi lá e já marcou o símbolo dele, que é o círculo. Aí, a Paula tem que escolher dois números que tenha o produto aqui, para ela poder marcar o símbolo dela. Então, se o Caio marcou o círculo aqui, a Paula pensou assim, eu vou escolher o 7 e o 5. Porque 7 vezes 5 dá quanto quarto ano? Muito bem. 7 vezes 5 dá 35. Então, tinha o produto dela aqui, ela marcou com o símbolo dela, que é o X, certo? É um jogo muito legal para jogar com a família também. Até com os irmãos mais velhos aí, quem tem, para eles treinarem tabuada também, porque eu sei que vai esquecendo, né, pessoal? Relembrando, né, o jogo da velha. E aí, as regras, ó. Vocês podem jogar com qualquer pessoa da família, porque é uma dupla. Os participantes da mesma dupla devem tirar no paroim para escolher um símbolo. Vocês escolhem um símbolo, o xizinho ou o círculo. O círculo, a bolinha, né, que a gente chama. Na sua vez, o jogador escolhe uma casa do tabuleiro, né? O tabuleiro, esse aqui. Vocês escolhem uma casa aqui. Depois escolhem dois números cujo produto corresponde ao que você escolheu. Vocês viram a Paula? Ela escolheu o 35. Depois ela teve que escolher dois números que o produto desce 35, tá? O adversário confere o resultado. 7 vezes 5? Ah, tá, é 35. Pode marcar. Tem que conferir, ver se está certo. E aí marca o símbolo da pessoa. Como que vence o jogo? Vence quem preencher o símbolo três casas seguidas primeiro. Igual o jogo da velha. Quem fez a sequência de símbolos primeiro ali, vence. Olha lá. Números a serem escolhidos para a multiplicação. Então eu tenho esses números. 8, 7, 4, 5, 9 e 6. Vamos escolher um número no tabuleiro que seja produto de dois números aqui de cima. Eu tenho que olhar aqui e ver se esses números é produto desses aqui, desses fatores. Então vamos lá. A gente colocou o exemplo aqui, ó. Eu e a Dona Maria Cristina, que a gente chama ela de Cris, tá? Então eu vou jogar de novo com a Dona Maria Cristina. Então eu fiquei com o X. A Cris ficou com o círculo. Então eu vou lá e escolho o 35. Por que eu escolhi o 35? Porque eu sei que aqui tem números que o produto dá. Quais são? 7 vezes 5. Opa! Conferiu? Bateu? Meu símbolo tá lá. Agora a Cris vai jogar. A Cris escolheu o número 30. Que número que ela tem que escolher aqui, ó, pra dar o produto 30? Dois números que multiplicados dê 30. Muito bem. 5 e 6. Porque 5 vezes 6 deu 30. Conferi? Bateu? Deixa lá. Olha lá, ó. O meu símbolo é da Dona Maria Cristina. Aí eu jogaria de novo, a Dona Maria Cristina jogava, e a gente via quem que ia completar a sequência aqui primeiro. Quem vai ganhar o jogo da velha, tá bom? Então, atenção, pessoal, nem todos os produtos possíveis estão no tabuleiro. Aqui, inúmeras chances de multiplicação. Nem todo produto tem aqui, certo? Seguindo, ó, atenção na estratégia pra escolher o próximo número. Se eu marquei aqui, e a Dona Maria Cristina marcou aqui, eu tenho que tentar ir fechando ela. E ela tentando me fechar, me bloquear, pra que eu não faça a sequência. Tá bom? Esse é o segredo. Vamos voltar ao tabuleiro do Caio e da Paula. Observe onde que eles tinham parado. Eles tinham parado aqui, ó, a Paula e o Caio. E é a vez da Paula jogar. Ela escolheu os números 8 e 4. 8 vezes 4, quarto ano. Quanto que dá? Qual a casinha que ela tem que fazer o X agora? 8 vezes 4, 32. Aí ela vai e faz o símbolo no 32. A Paula tá quase, pessoal, olha aqui. Se ela marcar mais um número, ela fecha a sequência e ganha. O que que o Caio tem que fazer? Pra ela não ganhar. Vamos ver? Em que casa o Caio terá que marcar pra Paula não ganhar o jogo? Olha lá. Se ela marcar esse aqui, o 30, ela ganha. Então o Caio corre lá e marca o 30. Pra fechar ela, pra bloquear. Pra marcar o 30, quais números ele tem que multiplicar? Muito bem, quarto ano. 5 vezes 6, ou 6 vezes 5, que dá 30. Legal, né? Deu pra entender legal pra jogar. Outro treino de tabuada. Olha que bacana. Olha a terceira pergunta. Se em duas jogadas, Paula marcar 72 e 28, quais os fatores que ela tem que escolher pra ser multiplicado? Quais números multiplicados dá 72 e dá 28? Tá boada? Tá boada, pessoal? Pra dar 72, eu tenho que multiplicar 8 vezes 9. Para dar 28, eu tenho que multiplicar 4 vezes 7. Opção C. Seguindo. A hora de jogar 2. Vocês vão precisar do anexo recortado, de uma tabela de tabuada, que a maioria tem aí. Quem não tem, faça a tabuada de 1 a 10, porque o juiz vai precisar dessa tabuada. Vocês vão precisar das cartas do anexo 1, uma tabela de multiplicação e algum material pra contagem. Fichinhas, palitinhos, feijõezinhos, pra ir contando, marcando o ponto aí de quem ganha. Agora, fiquem com o videozinho que nós três fizemos pra explicar o jogo. Então, pessoal, agora nós vamos jogar que carta eu tenho. Hora de jogar 2, lá da página 207. E pra jogar, eu preciso das minhas companheiras do quarto ano, a dona Adriana Azoli e a dona Maria Cristina, né? Nós vamos jogar e demonstrar pra vocês como que é esse jogo. Então, vamos lá. O que que eu fiz? Eu recortei, nós recortamos o anexo 1, né? Que eu já havia pedido na aula anterior como tarefinha, que são as fichinhas, os números que nós vamos usar, tá? Vocês vão precisar de uma tabela de multiplicação também pro juiz consultar. Os participantes não podem olhar tabuada. Lembra que eu sempre falo pra estudar tabuada? Eu, como juiz, posso olhar. As duas não podem, tá bom? Então, vocês precisam de um material pra contagem. Um palitinho, um feijãozinho, porque cada vez que uma marca um ponto, a gente vai contar, tá bom? Então, vamos começar, ó. A gente recortou, embaralhou as fichas. Olha lá as fichas do anexo 1. E elas vão começar, elas vão tirar. A dona Adriana vai tirar uma ficha. A dona Maria Cristina vai tirar outra ficha. Observe. Pode começar, meninas. Olha lá, pessoal. A dona Adriana levantou um número e a dona Maria Cristina levantou outro número. A dona Adriana vê o da Maria Cristina. A Maria Cristina... Quer dizer, vê. E a dona Maria Cristina não vê o dela e a Adriana não vê o dela. Porque tá aqui, ó. Não tá aqui? E eu, como juiz, vejo. Então, eu vou falar quanto que é o produto a multiplicação desses fatores. E elas têm que adivinhar qual é o número que ela saiu e qual é o número que ela saiu. Observe. O produto é 6. 3. Pronto. A Adriana Azorio foi mais rápida, ó. Porque como o produto é 6, ela viu o da Cris. O da Cris é 2. Então, ela falou, bom, se o produto é 6, eu só posso ter tirado a carta 3. Então, a dona Adriana Azorio já fez um ponto. Voltem as cartas pro monte. Ai, dá pra falar com a cabeça. Aí, elas vão tirar a carta novamente. Eu sou juiz. Eu que tenho que saber a multiplicação. Podem levantar, pessoal. Mostra pros meninos. Só um minutinho. Porque ela não sabia, né, gente? Ela não tá vendo. Tá? Então, eu vou ver. O produto é 54. A dona Adriana Azorio adivinhou de novo a carta dela. Tá? Um raio, essa pessoa, gente. Isso aqui é um raio. Vamos lá jogar de novo. Porque tá ficando bom. E a dona Maria Cristina tem que fazer algum ponto, velho. O que é que? Tá 2 a 0. Legal, né, pessoal? É muito legal. Nós vamos jogar isso na sala de aula. Eu adorava. Vamos lá. É que a dona Maria Cristina, gente, ela tá conseguindo se concentrar. Ela vai se concentrar. Vamos lá. Levantando a carta. Mostrem pros meninos, por favor. O produto é... 40. 5. E agora? Deu empate. Deu empate. Um ponto pra cada um. 5 vezes 8, 40, tá? Já fiz meu ponto. Então, 3 a 1, tá? Ó, me ajudem a contar aí. 3 a 1. Mais uma vez. Vamos ver se a dona Maria Cristina pega a dona Adriana agora. Podem levantar as cartas. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. A dona Adriana falou 7. E a dona Maria Cristina falou 8. Então, 4 a 2 agora. Agora é... A dona Adriana falou. É. Vamos lá. Vamos mais uma jogada. Vamos mais uma jogada. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Tá ficando bem baralhada aqui. Isso. Pronto. Calma. Vamos respirar. Tá boadinha na cabeça. Tá? Então, vamos. Levantem as cartas. Mostrem pros meninos, por favor. Olha a carta da dona Adriana. E olha a carta da dona Maria Cristina. O produto é 12. 6. Gente. Muito bem. 6 vezes 2. 12. Então, 5 a 3. Tá continuando empatando. Vocês perceberam que as duas estão falando ao mesmo tempo? Quando vocês forem jogar aí na casa de vocês, vocês têm que ser rápido. Tem que ser rápido. E sim olhar a tabuada. Só eu poderia estar olhando a tabuada aqui, tá? Mas a tia já está de cabeça, graças a Deus, né? Com muito estudo, muito decorado. Mas aí as duas aqui, ó. Os jogadores não podem olhar a tabuada. Vocês viram que elas estão respondendo sem olhar? Só com o que decoraram, com o que aprenderam? Então, vocês têm que ser bem rápidos. Mais uma vez. A última vez pra vocês aprenderem. Levantem as cartas, meninas. Mostrem as crianças. O produto é 63. Aê! Agora a dona Cristina foi mais rápido. A dona Adriana foi abrir a boca, pessoal. Então, agora a dona Maria Cristina foi mais rápida. 4 a 3. Então, eu acho que esse tanto que nós jogamos aqui já deu pra vocês aprenderem. Vocês viram o quanto é divertido e o tanto que treina a tabuada. É uma delícia esse jogo de fazer em casa, pessoal. E eu aconselho os jogadores. Estuda a tabuada primeiro, antes de começar o jogo. Vai pra casa lá decorando a tabuada. Quando vocês chegarem na hora do jogo, vocês estão crates. Legal, né, pessoal? E pode pedir revanche, né, professora, depois? Pode jogar de novo, né? Vamos, né? Vamos, né? Eu quero revanche. Meninas, muito obrigada, minhas companheiras. Gostaram, né? Tenho certeza. Se divertiram? Porque é pra se divertir. Matemática se aprende brincando também. E muito. Se aprende muito. Divirtam-se com a matemática, pessoal. Aprendam a dar risada dos números, das contas. E assim vocês vão aprendendo de forma leve. Tá bom? Matemática não é bicho de sete cabeças. Matemática é uma delícia. Olha o quanto que a gente se divertiu jogando. Espero que vocês também se divirtam. Depois conta pra nós lá no aplicativo como que foi. Tá bom? Essas são as regras, né? Que a gente já explicou e já jogou com vocês. E agora nós vamos pra página 208. Pessoal, esse probleminha, ele é basicamente o jogo. A gente só vai preencher as informações. Olha que legal. Olha que treino de tabuada legal. Eu sempre falo pra vocês que a tabuada, ela tem que ser decorada. Só que existe milhares de possibilidades de decorar a tabuada, de se aprender e entender a tabuada. Esse aqui é um método. É uma situação de jogo entre André e Talita. E a gente tem que completar. Olha lá na primeira rodada. Saiu o produto 48. O André, ele tem a carta 8. Qual será a carta de Talita? Oras. Alguma coisa, vezes 8, que deu 48. Que número que tá aqui, pessoal? 6. Por quê? 6 vezes 8 dá 48. Olha que simplesinho. Olha que forma bacana de se aprender a decorar e entender a tabuada. Olha lá, o produto deu 54. A carta da Talita é 6. Qual que é a carta do André? 6 vezes quanto que dá 54? Muito bem. 6 vezes 9. Seguindo. O produto é 15. A carta do André é 3. Qual será a carta de Talita? 5. 5 vezes 3. 6, 15. O produto é 21. A carta de André é 7. Qual será a carta de Talita? Horas. 3 vezes 7. 21. O produto é 16. A carta de Talita é 4. Qual é a carta de André? 4 vezes quanto que vai dar 16? Não lembra um pouquinho a explicação da divisão também? Quando a gente vai explicar a divisão? Que número que vai no quociente? Quantas vezes 2 que vai dar 20? Quantas vezes 3 que vai dar 18? Não parece uma explicação de divisão? Está vendo como a matemática uma coisa leva a outra? Vocês estão aprendendo divisão aqui também. Viu? Olha lá, adoro esse que é múltiplo de 10, né? Que vocês aprenderam. Uma carta é 10. O produto é 80. Quantas vezes 10 para dar 80? Eu posso perguntar até de outro jeito. Quantos grupos de quanto aqui de 10 para dar 80? 8. 8 vezes 10. 8 grupos de 10 que dá 80. E o último, o 49, sendo uma carta 7. A outra só pode ser 7. 7 vezes 7, 49. Seguindo, mesma coisa, só que agora eu tenho os dois fatores. Eu tenho que completar o produto. 8 vezes 8, quarto ano? 64. 9 vezes 4, quarto ano? 10 vezes 5. Ai, 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 cerrar isso aí, hein? 10 vezes 5, 50. 7 vezes 9. Professor, eu posso fazer isso olhando na tabuada? O ideal seria que não. Mas faz assim, ó. Tentem fazer e depois olha para conferir. Tá bom? 9 vezes 9, 81. 4 vezes 8, 32. E 9 vezes 2, 18. A gente está deixando pronto para vocês, né? Mas tentem fazer sem olhar, tá? Façam um treininho de tabuada. Depois vocês olham na sua tabelinha e confiram. Certo? Para treinar a tabuada, uma maneira de estudar a tabuada. Esse aqui já complicou um pouquinho mais, ó. Eu tenho somente o produto. Eu tenho que descobrir os dois fatores. Quais números multiplicados que dá 9? E agora? Ora, 3 vezes 3. Tabuada do 3, tabuada do 3 vezes 3, que vai dar 9. E o 25? 5 vezes 5. Esse também, vocês podem tentar fazer sem olhar aqui primeiro. Depois que a aula for para vocês prontinha, né? O PDF. Façam aí na posteira sem olhar. Depois vocês olham para ver se está certinho. Vão treinando a cabecinha, tá bom? Quais números que dá 28? O produto? Fator 4 e o fator 7. 14. 2 vezes 7. 45. Quais fatores que o produto dá 45? 5 vezes 9. E o 18, pessoal? Tem até aqui em cima já, né? 3 vezes 6. Professora, mas aqui em cima está 9 vezes 2. Sim, pode ser. Porque são opções, são possibilidades. Olha lá. 9 vezes 2 dá 18. E 3 vezes 6 também dá 18. E o 100? Quais os dois fatores para dar o produto sem? Muito fácil, né? Quarto ano. O 10 vezes 10. Bom treino de tabuada esse, né? Mais uma vez eu vou dar a opção. Professora, mas é para fazer sem olhar? Não. Não é obrigatório. É assim, para vocês tentarem, quem quiser tentar fazer sem olhar, depois de tudo pronto, vocês olham a aula ou olham a tabelinha de multiplicação aí para conferir. Tá? É uma maneira de estudar a tabuada. Pessoal, tarefa. Olha que simplesinha a tarefa. Multiplicação no quadro, em todos os quadros. Mas no A e no B, simplesinha, ó. Somente com unidades, ó. Olha que simplesinho. No quadro C, aumenta só um zero. Nós já fizemos esse tipo de atividade, né? Eu posso multiplicar, ó, o 6 vezes 2 e acrescentar o zero no final. Simplesinho. O quadro D, olha lá, eu só tenho a unidade, 6 vezes 8. E eu vou aumentando as ordens, ó. Aqui eu aumentei uma ordem, foi para a dezena. Aumentei ordem, foi para a centena. Para a unidade de milhar, para a dezena de milhar. O quadro E, mesma coisa. O quadro F, mesma coisa. Ou seja, estudo de tabuada essa unidade. Os dois jogos e as atividades são todas para treinar tabuada, tá bom? Aí, ó. A aula de hoje ficou por aqui. Então, nós vimos, treinamos o cálculo mental da multiplicação. Vocês têm que ler a página 205 até a 208. Nós fizemos o jogo da velha da multiplicação. Resolvemos o problema 1. Fizemos a hora de jogar 2. Nós divertimos muito. Espero que vocês joguem assim também, se divertindo. Aprendam brincando, pessoal. Aprendam brincando. Problema da página 208, nós resolvemos. E vocês vão fazer o exercício 4 da página 211 como tarefa. Simplesinho também, só multiplicação. Tá bom? Correção e dúvidas lá no aplicativo com o professor. Pessoal, um abraço. Ótimos estudos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.